Tribunal Distrital Dili, Halao Primeiro Interrogatório, Barguido Libório Pereira. Ministério Público condena a arguido o crime participação economia o negócio. Sexta-feira, Tribunal Distrital Dili, Halao Primeiro Interrogatório, Barguido Libório Pereira. Sexta-feira, Tribunal Distrital Dili, Halao Primeiro Interrogatório, Barguido Libório Pereira. Sábado, Aban, Tribunal Continua, Lê Sai, Acordão, Rússi Primeiro Interrogatório, Neba, Arguido. Ministério Público imputa a arguido o crime participação negocio. Mãe, juiz, ordenação imediata, liberdade, Arguido. Mas, no entanto, Tribunal ordenação imediata, liberdade, Arguido, Neba, Filha, Tamba, prazo de detenção, 72 horas. E o julgamento, Neba, presídio Rússi, juíza Maria Solana, Ministério Público, Naimba Processo, acompanha Rússi Lídia Soares. Arguido retém assistência legal, Rússi defensor público, Sérgio Quintas. Antes, Neba, Polícia Investigação Criminal Nacional, captura Arguido Libório Pereira e edifício Menec. Bazeba, mandado detenção, Rússi Tribunal Distrital dele, o número no 00hitohito, barra sanuloresinhito, ponto pzzcc. João Aníbal, Holandino Paiseco, RTTL.